Veste a cança, se antropé que mexe um piquinho de fora Então narra da rebala, rebolão se fará É gera, gera, geração, Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se esfregar De sair de corpo, baixo de barriguinha de fora, entrando a roda de bola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta, acende, acende o fogo da fumar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta, acende, acende o fogo da fumar E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de pontinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de pontinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão Veste a calça, centro, pegue, lixo, um piquinho de fora, entrando a roda, rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola, mole a calça toda hora de tanto se esfregar De saia de corpo, baixo de barriguinha de fora, entrando a roda, rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60, que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta, acende, acende o fogo da fumar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta, acende, acende o fogo da fumar E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de pontinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de pontinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão Vai de pontinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão Vai de pontinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão Vai de pontinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão